Só 29 reais pra você ter acesso a centenas de treinamentos completados pra turbinar teu cuirco. É isso que você recebe assinando a Cyberclass. Com um treinamento você já pode começar a ganhar dinheiro na semana que vem. Tem muita gente já conseguindo isso. E agora é sua vez, né? Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade. Porque em 2013 o Brasil tava voando. É, nós voamos. Voando, tipo batendo em Itália e Espanha como se não fosse nada, mano. Mas sabe o que que rolou em 2013? O que? Igão, a gente, o Filipão, saiu mano e entrou o Filipão, né? Aí ganhamos aí alguns jogos. Aí viemos pra Copa das Confederações aqui. Nossa, que campeonato gostoso de assistir foi esse. Foi bom, mano. Foi bom demais. E aí teve o... O Filipão reuniu a galera e falou assim, e aí, como é que nós vamos jogar? Aí todo mundo, pra dentro dos caras, vamos pra cima. Isso contra a Espanha? Não, antes da competição. É, antes da competição. Não, tamo no Brasil, vamos pra dentro e papapá. E fomos. Aí demorou um pouquinho pra engrenar. Aí passamos do Uruguai ali e a gente, pancada na Itália, pancada na Espanha. Aí amassamos. Na Copa do Mundo, a galera eleva o nível ali, né? De competitividade, concentração. E a gente falou o quê? Vamos fazer o que nós fizemos na Copa das Confederações. Mas pra dentro dos caras. Perdemos o Neymar e fomos pra dentro dos alemães, meu irmão. Tomamos o set no lombo. Foi bravo. Antes de falar de 2014, eu queria falar de 2013 porque pouca gente enfatiza. Mas é que é foda, né? Foda se ganha a Copa da Confederação. Os caras querem a Copa, né? Não. Querem a Copa e o que aconteceu foi bravo, né, Dom? Meu irmão, loucura. Mas eu falo daquela final da Copa das Confederações, eu tava assistindo, mano. O Brasil não tomou conhecimento da Espanha, que era ótimo. É, não, gente... Você faz um gol logo no comecinho, caído. É, não, aquela Copa das Confederações juntou muito o povo. Porque tava naquela... Os jogadores tão longe do povo, todo mundo jogando na Europa. Verdade. E aí eu lembro que tava rolando manifestações e a gente se posicionou. Pô, o povo juntou, mano. Foi uma parada, assim, muito louca. Ela falou, pô, os caras tão junto com o povo e tamo tal. E aí na Copa das Confederações, todos os estádios, as movimentações, assim, fora de campo. Pô, todo mundo sentiu. A gente passava o combustão, velho, loucura. Muita gente. Na final, loucura também. Na praia, a gente passando, todo mundo... Movimentou. Parecia Copa do Mundo mesmo. E o Neymar naquela época já voava pra caramba. Voava. Como que era jogador ele naquela época? Não, ele... Muito recurso, cara. Eu lembro o Neymar, assim, num espaço curto, assim, colocava 22 jogadores. Só dois toques. Ele driblava, pedalava, só com dois toques. Driblava dois, três. Como que faz isso? Muito recurso. Monstro, mano. Ih, sem costela, né? Movimentando pra lá, pra cá, gira, balança. Um monstro. Sem costela. É, ué? Pô, se eu fizer aqui, o quadril bloqueia na hora. Eu lembro desse jogo que, mano, tava todo mundo tão afinado, assim, tão bem, assim, que o Davi Luiz, ele tira uma bola em cima da linha... Tipo assim, num físico, foda... Nossa, a seleção esquece. Vai ganhar agora? Quase um gol, né? Quase um gol. Quase um gol aquele lance ali, porque tava 2x1 ou 2x0, não sei. Não, né? A gente tava 2x0 que o Brasil ganhou 3x0, né? 3x1. Foi 3x1? 3x1. Vamos buscar 2x0, vamos buscar 3x0, vamos empatar. Aí eu já falei, irmão, fecha a casinha, porque tem dia que é noite. Foi muito do nada, assim, pra vocês também? Cara, foi assim, e foram... Nós tomamos gol, assim, de... De pelada, né, velho? Gol de tocar do lado, né? Gol de tocar do lado, descanteio, o cara chutou com o pé, a gente não produziu. Mas eu acho que o mais que pegou nessa Copa foi assim, a gente não conseguiu jogar bem coletivamente, sabe? Não encaixou o time, hein? Coletivamente não tava assim, um procurando o outro, tava mais individual, tava... Tava igual ano passado, né? Não tava, não tava. A gente engrenou na Copa das Confederações na fase final. Também tava igual na primeira fase. E aconteceu isso na primeira fase da Copa, e a nossa expectativa era o quê? Na hora que o bicho pegar, todo mundo vai se procurar, vai ter um jogo coletivo e já era, vai dar a nós. Nós vamos amassar todo mundo. E esse jogo, cara, ninguém sabe explicar o quê colou. Foi uma loucura, cara. E aí foi dentro da minha casa, né? Foi em Mineirão. Tipo, na... Minha família inteira. O estádio me xingando. Quando eu saí, com 5 minutos no segundo tempo, 10 minutos, tava minha filha, minha noiva, que é minha esposa, meu pai, minhas irmãs, meu irmão, imaginador deles. Eles tavam ouvindo a galera? Todo mundo, pô. Tava lá dentro. Tinha uns 70 pessoas. A minha família é amigo de infância lá. Eu lembro que quando dão a notícia que o Neymar tá fora da Copa, você meio que tá ali saindo do jogo. Virei mesmo também. Ih, rapaz. É sério. É mesmo? É sério. Não, e ali foi brabo, né? Porque a gente perdeu o cara, o maior jogador nosso. O que mais desequilibrava, que trazia respeito dos caras, né? E que tava voando. Isso aí pesou pra caramba a lesão do Neymar. Pô, tá bom. O melhor jogador nosso, pô. Então, o Neymar ali em campo, ele pegava uma bola e decidia. E quando a gente perdeu ele, a gente ficou ali. É tanto que a gente achou que a gente ia dar uma fechada na casa, mas nós fomos pra cima e aí foi feio. Foi foda. Você sente que a galera pegou muito no seu pé, assim, desproporcionalmente? Tava louco, pô. Porque a gente conversou com Jesus agora. Sabe qual foi a parada? Sabe qual foi a parada, assim, mas... É, o Jesus sofreu, né? É, então, a gente... Mas acho que você sofreu mais. Muito mais, pô. Muito mais. Porque foi no Brasil e eu jogava no Brasil. Então, assim, quando... No primeiro jogo... Aqui na Arena Corinthians, tocaram a bola e eu dominei girando dentro da pequena área pra fazer o gol. O cara me dá uma puxadinha no ombro. Quando eu girei aqui, eu ia chutar de esquerda. Quando ele segura, a bola vai andando, eu perco a bola. O que que eu fiz? Cai. Pênalti pra nós, cara. Um azer pra nós. Eu tive que gravar um vídeo no dia seguinte. Nós ganhamos o jogo 2x1. Tava um azer pros caras. Ou contra o Marcelo. Eles estavam a zero. Eu sofri os pênaltis de 2x1. O Neymar fez. E depois ele fez 2x1. Eu tive que gravar um vídeo com o assessor de imprensa da CBF explicando que foi pênalti. Como assim? Porque a imprensa tava falando que eu me joguei. A imprensa brasileira. Falei, cara, é estranho, né? Que estranho, pô. Porque o Maradona faz gol de mão, é loucura. É Deus. É, mão de Deus. Ah, Maradona, não sei o quê. Eu sofro pênalti. Eles tão lá falando que, pô, não foi pênalti, que o Fred, não sei o quê. Cara, eu tive que fazer um vídeo na Granja Comari explicando. Pô, pessoal, realmente, teve contato que foi pênalti. Ali eu já senti que tinha uma parada estranha, irmão. Falei, caraca. Primeiro jogo eu teve que vir me explicar. Já fiquei bolado, pô. Nós ganhamos o jogo. Eu sofri um pênalti. E mesmo assim, vamos falar a verdade. Se não fosse pênalti, irmão, nós ganhamos... Pô, sou Brasil, cara. É, caralho. Meu irmão, parecia que a galera tava ali meio contra, tal. E aí depois rolou tudo isso. Eu não consegui jogar bem. Tá difícil isso aí. Eu fiz um gol só na Copa. A gente tomou esse 7x1. E aí depois foi punk, porque eu jogava no Brasil, né? E aí, meu irmão... Eu lembro que o Parreira me chamou depois. Depois do 7x1, nós lá na Granja, porque a gente ia jogar terceiro e quarto contra a Holanda, né? Nossa, como que foi esse clima pra jogar contra a Holanda? Aí o Parreira acabou o jantar, eu andando assim nos corredores sozinho, irmão. Queria entrar num buraco e sumir, irmão. Aí o Parreira tava de butuco e falou assim... Vem, garoto. Eu olhei assim... Ele me falou, vem aqui. Falei, cara, no Brasil você não joga mais. Vamos arrumar uma coisa pra você sair e tal. Ele preocupado comigo, entendeu? Nossa, tava foda assim. Tá entendendo não, pô. Tá entendendo. Aí virou cone, 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 irmão. Aí o que eu fiz? Aí eu tava só... Qual eram os meus planos? Agora eu vou falar na moral assim, tipo... Falei, cara, vou ganhar a Copa. Eu tava na maldade. Ainda bem que deu o som do coração e cuida, né, irmão. Olha a minha maldade. Vou ser campeão artilheiro da Copa e vou pegar geral. Mas se não for famosa, eu não vou pegar, irmão. Tá achando que ia vir uma coisa de superação. Irmão, meu objetivo era o quê? Caralho, como eu queria que você tivesse ganhando essa Copa, irmão. Ainda mais agora. Falei, irmão, expectativa era o quê? Era essa. Só famosa e você... Tá maluco? Nojento. Aí tomei 7x1 no lombo. Fiz um golzinho só. Cone, ninguém olhando na minha cara, a imprensa quase me matando. Nossa, realidade, irmão. A minha namorada, na época, a Paula, que hoje é a minha esposa, falou assim, vamos pra Nova York e ninguém lá fala inglês. Não, português. Português. Ninguém vai te conhecer. Aí fomos pra Nova York, pra se esconder lá. Cinco dias, depois fui pra Rosa. Cheguei assim, eu meio que com medo, né, cara? Falei, pô, se alguém me xingar, eu vou trocar soco, imagina. Ou eu vou sentir muita vergonha e vou esconder, sei lá, mas eu tava com medo da reação. E aí, eu chegando assim no hotel, assim, a gente andando. Primeiro rolé que nós fomos dar pra jantar, tinha um cone assim na porta do hotel pro carro parar, tá ligado? Aí a Paula falou pra mim, pô, se você tá aqui, quem é aquele ali? Filha da... Aí já quebrou o gelo, já. Aí o pô, deu uma... Já brincamos. Aí você achou o caminho também pra ficar melhor. Aí ela começou a me zoar, tal. Pô, então a minha expectativa era essa e a minha realidade. Casei, dois filhos, tô aí com oito anos juntos já. Que da hora. É, e ela foi minha guerreirona, assim, e tal. E depois me converti, aí depois eu fui pra Roça, aí voltei, mano. Quando eu voltei, em 2014, todo mundo falou, pô, não vai jogar, não vai jogar, não vai jogar. E aí eu voltei pro Fluminense, os caras fizeram uma volta bacana pra mim, assim. E quando eu cheguei no vestiário, os caras colocaram um bonequinho, tipo, um cone, com uma peruca, cabelão assim, black. E aí eu fiquei meio puto, eu senti raiva dos caras, assim, fiquei meio bolado. Isso foi coisa do Sobbs, os caras, o moleque era... Você ficou puto? Fiquei bolado. Fiquei muito bolado, assim, fiquei, pô... E aí eu joguei com raiva, assim, da imprensa, joguei com raiva do povo, assim, joguei bolado mesmo. Você queria dar resposta? Não, fiquei bolado, irmão. Queria, o meu combustível foi raiva. E aí eu voltei, eu tinha dois gols no campeonato, e o artilheiro tinha 13. Acho que era o Gabigol ou o Ricardo Oliveira, não sei quem era. Acho que ele devia ser o Ricardo Oliveira. É, não era? E aí, os dois estavam lá, um a mais que o outro só. E eu com dois. E aí eu voltei, fiquei seis jogos, correndo o campo inteiro pra falar que eu tinha mobilidade, que eu não era o cone, eu saí das minhas características. Ah, é? Rolou isso. Seis jogos, pô. Eu queria jogar pros caras, lembra do emocional? Que a gente ouve, a gente alimentaria. Sem querer, já queria provar pros caras não. Falei, não, pô, não sei, eu tenho mobilidade. Comecei a sair, pá, pá. Só que a bola cruzando, eu tava aqui armando. Aí eu bem, dando caneta, tabelando, corta a luz. Mas gol que é bom, nada. No sexto jogo, eu falei, quer saber, irmão? Vou ficar aqui na minha área, que aqui eu vou resolver. Aí bati artilheiro no campeonato. Foi artilheiro ainda, mano. Aí foi a recuperação, a volta pro cima. Aí os caras da imprensa deram uma respeitada maior, tal. Aí eles respeitaram de verdade, entendeu? Não, o que a imprensa falava, Fred, você tá até aqui, pode desmentir. Eu vou falar que é verdade, mas é bizarro, né? A galera falava assim, não, venderam a Copa. Venderam a Copa. Nossa, é verdade. Você não lembra o que rolou a CPI do futebol, em 98? Falaram que o Neymar não tava machucado, que ele fingiu a lesão, que vocês venderam. Foi um acordo pra ganhar a Copa seguinte. Tá maluco, não existe isso. Não existe isso. Nós tamo ali, não tem a menor condição. Se os caras quiserem mandar dinheiro pra ganhar jogo, beleza. Pra ganhar, eu vou. Mas pra perder, não existe isso. Não tem como, né? Não tem como, porque imagina o que que você... Ano de Copa, a grana já aumenta muito. Imagina você campeão. Você vai ficar colhendo aquele fruto o resto da sua vida, cara. O Van Preyta, o Van Preyta, o Denilson, os caras tão tudo aí, fi. Que o Van Preyta zoa, que é bom ele ser o último campeão. Fica secando, né? Fica rendendo ele também nos programas e etc. Fica rendendo ele também nos programas e etc.